Música 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 Adoram Adoram Música Pera aí, espera, espera Pode ir Música 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 Vem pra paz aqui na zona só A dor do amor é o outro amor E a gente vai Vem pra dor, desconte a dor Vem pra paz e a razão Vem pra luz e passa a conexão O caral da hora Os integrantes da rua Se formou o fim E a banda da noite Estava dormindo Também foi embora Fecharam-se as portas Só assim de novo De peguiça ainda Sai de viver Ensina-se em um Para outro Oito vagamente Pelo que sou Tem um aguante aqui na zona sul Eu não pergunto mais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Quem sabe aí? Na boate azul Arrasou, papão! A boa da noite Na boate azul Vem pra somar de novo Arrasou, papão! . Que saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me ensou Aqui dentro do meu coração ficou batido Nesta cidade de Roma, só me Que bom seria se São Paulo fosse um rato de uma pílula Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais, meu coração Não quero mais, meu coração Mostrando onde é que estamos juntos Sonho tão lindo é Não quero mais, meu coração 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 Tá doendo aqui na solidão Não quero mais, meu coração Obrigado Obrigado Obrigado